Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha, que é um bolo de tapioca com maizena, sem açúcar, que é uma ótima receita para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite. Vai ser um bolo de sal. A gente fez uma versão deste bolo doce. E agora a gente vai fazer a versão dele de sal. E a versão doce nem ficou tão doce. Ficou incrível, ficou uma delícia a versão doce. Vai um copo de açúcar. Mas essa aqui é a versão de sal e não vai açúcar. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim. Aqui a gente tem o quê? Dois copos de tapioca seca. Meus amores, é dois copos de tapioca e essa aqui é a seca. Ela é tipo granuladinha, como vocês estão vendo. E agora a gente também vai precisar de quê, Sarinha? Dois copos de leite. E a medida do copo é de 200 ml. E esse leite tá o quê? Está quente. Isso mesmo, meus amores. O leite está super quente. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai misturar e vamos deixar aqui por apenas 3 a 5 minutinhos até essa tapioca, ela vai... Até o leite hidratar a tapioca. É, vai ficar outra... Como é que eu posso dizer? Consistente. Consistente. Então já já a gente volta continuando essa delícia de receita. Então até já, pessoal! Então, pessoal, voltando, já se passou 5 minutinhos. Olha como fica, gente, ó. A consistência é essa aqui mesmo, tá? Ela fica desse jeito, o que é que a gente vai fazer agora? Agora aqui eu vou colocar ela pra cá, que aqui a gente vai precisar colocar o quê, Sarinha? Apenas dois ovos. Isso, aí a gente vai bater aqui, meus amores. Vou ficar aqui batendo e já já a gente volta, tá? Então, pessoal, ó, eu fiquei aqui batendo, batendo, batendo até ficar assim, ó. Com essa espuminha, esse é o ponto do ovo batido que a gente vai colocar. Ó, vou colocar pra cá. E aqui a gente vai colocar os dois ovos. Pronto. E também a gente vai precisar de quê, Sarinha? Duas fatias de queijo mussarela ralado. Isso. E aqui? É... uma colher de sal, né? É. Uma colher de sal. Uma colherzinha, gente, daquela pequenininha. Cinco colheres de maisena, que é o amido de milho. Você pode usar qualquer marca de amido de milho. Isso. Aí a gente vai ficar misturando aqui todos esses ingredientes e já já a gente volta. Olha, pessoal, é normal ficar assim, tá? Porque quanto mais você demora, mais ela vai ficando nessa consistência. Por isso que o normal é você deixar de dois a três minutinhos, no máximo. Aí você vai misturando que automaticamente o ovo, ele vai dando esse contraste, é, Sarinha? Dando esse umedecida nela. Me ajuda, Sarinha? Gente, eu tava caçando a... É que eu também tô pensando. Às vezes a Sarinha, ela me ajuda nesse sentido, né? O corpo, ele já vai dando a consistência da massa do nosso bolo. Isso, pessoal, ó. É só você ter um pouquinho de paciência que dá tudo certo. Não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador. É só você ir fazendo isso. Enquanto isso, você vai pegar uma forma, você vai deixar a sua forma untada. A minha tá untada com margarina. Aqui também, se você quiser colocar um pouco de... Daquela... Erva doce. Isso. Também cai super bem, gente. Esse bolo aqui é ideal pra você fazer, pra vender. Quando chegar aquela visita na sua casa, faça. Quando você não quiser ir na padaria comprar pão, faça essa delícia de bolo que vocês vão gostar muito. E não tem como dar errado, tá, pessoal? Então, pessoal, olha como já está diferente, ó. Fica amarelinho por causa do ovo, tá? Aqui na minha cidade vende muito esse bolo, pessoal. E é caro. É tipo 14, 15, 16 reais. Aí eles vendem de banda. Mas voltando aqui, ó. Aqui a gente pegou a... Falta o fermento. Ah, é. Olha, pessoal, não tô dizendo que Sarinha me ajuda até eu raciocinar. Desculpa aí, meus amores. Vou colocar aqui a colherzinha de fermento e misturar. Porque eu tinha pra mim que eu já tinha colocado, era tudo. Misturar mais um pouquinho. E agora a gente vai colocar na forma, tá, pessoal? Vou ficar aqui misturando. Então, pessoal, olha, o ponto é esse. Eu já mostrei, já misturei bem misturadinho o fermento. Agora a gente vai pegar a forma. E aí a gente vai colocando. Enquanto eu coloco aqui, Sarinha, eu queria pedir o quê, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. Agora a gente vai levar pra... Já ia dizer boca do fogão. Pro forno. Que eu acabei de... Agora a pouco. Pra aquecer. Já está pré-aquecida. A gente vai levar. E quando estiver pronta, a gente volta mostrando o resultado final. Então, até já, pessoal. Então, pessoal. Voltando depois de 30 minutinhos no forno. Temperatura de 180 graus. Está aqui. Eu esperei esfriar uns 10 minutinhos. E aí, estão servidos. Agora a gente vai desenformar. Gente, ó. Ele solta super rápido, tá? A gente vai pegar aqui o pratinho e virar. É um, é dois, é três. E já. Olha, gente. Fica mais bonito do outro lado, né, Sarinha? Sim. Minha mão está limpa, tá, pessoal? Olha. Olha o designzinho. Na espadaria, quando a gente chega, ele está nessa, nesse... Tipo, nesse ângulo, gente. Essa partezinha mais bonita pra cima. Com o cafezinho bem quentinho. É tudo de bom. Então, pessoal. Chegou o melhor momento, né, Sarinha? Sim. Olha. De tirar aquele pedaço, aquela fatia, pessoal. E sem contar o quê, Sarinha? Serve mais de oito pessoas. Isso mesmo. Cortando o menor aí que dá mesmo. Olha, meus amores, como ficou. Olha, gente. Olha como fica, ó. A consistência dele é essa. Deixa eu abrir aqui um pedacinho, gente. Isso aqui é bom demais com cafezinho. Não tem como dar errado, né, Sarinha? Pode fazer, gente. Sem medo que dá super certo. Mas lembrando, vão perguntar se dá certo com outro tipo. Não, essa tem que ser, né, Sarinha? Tem que ser a goma seca. Tem que ser a tapioca, Sarinha. Só a tapioca, meus amores, seca. Porque se você for colocar o leite quente na azota, não pode não dar certo como esse. Então, essa receitinha foi essa. Com certeza deve estar uma delícia. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Antes de chegar nesse vídeo, o senhor vinha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.